Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina a vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina a minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém. Então vamos lá, trecho de amanhã, 26 e 25. Quando Deus decide fazer obras que devem servir a todos, em seu arrebatamento de amor, põe todos de um lado. Como o Ser Supremo possui a veia inesgotável, continuo o meu habitual abandono no fiat divino. Sinto-o como concentrado sobre a minha pequena existência. Sinto sua imensidão, sua potência, sua força criadora e arrebatadora, que me envolvendo por toda parte, não me é dado o poder resistir. Mas me sinto feliz desta minha debilidade e voluntariamente quero ser fraca para sentir toda a potência do querer divino sobre a minha pequenidade. Mas enquanto me sentia submersa nele, meu Deus de Jesus, fazendo-se ouvir e ver, me disse Minha filha, nossa divindade, quando se decide a fazer obras universais, a alma que vem escolhida como primeira, a qual confiamos uma obra que deve servir para o bem de todos, que é tanto o arrebatamento de nosso amor e colocamos tudo e a todos em um lado, como se nenhum outro existisse, e concentramos todo o nosso ser divino sobre ela e lidamos tanto do nosso até formar mares em torno dela e afogá-la em todos os nossos bens. E queremos dar tanto, porque o arrebatamento de nosso amor nos leva a não deter jamais, para ver nela nossa obra completa, pela qual tudo e todos podem gozar e tomar os bens universais, que a nossa obra encerra. Com isto, não que não vejamos o que fazem as outras criaturas, porque nossa unividência e imensidão nada nos esconde. Estamos ao dia de tudo, e de nós parte a vida e as ajudas a todos, mas atuamos em modo e nos comportamos como se nenhum outro existisse. Assim procedemos na criação, depois de termos formado céus, sóis, terra, ordenando tudo com harmonia e magnificência tal de fazer ficar estupefato. Ao criar a homem, nos concentramos sobre ele, e foi tanto o arrebato de nosso amor, regurgitou tão forte que, formando um véu em torno a nós, nos fez desaparecer tudo. Enquanto que tudo víamos e nos ocupávamos só do homem, que coisa não vertemos nele? Tudo. Se na criação foi a magnificência e beleza das nossas obras, no homem foi não só a concentração de todas as nossas obras concentradas nele, mas o que é mais o estabelecimento da nossa vida. Nosso amor regurgitava. Não se dava descanso. Queria dar sempre, porque via nele todas as gerações humanas. Assim procedemos na rainha do céu. Tudo foi posto de lado, todo o mal das outras criaturas, e nos ocupamos só dela. E vertemos tanto que foi a cheia da graça, porque devia ser a mãe universal, e causa da redenção de todos. Todos. Assim estamos operando contigo para o reino de nosso querer divino. Estamos fazendo como se nenhum outro existisse. Se quiséssemos olhar o que fazem as outras criaturas, os males que cometem, as ingratidões, o reino de nosso querer estaria sempre no céu. E não só isso, mas também nem sequer nos sentiríamos dispostos a dizer uma só verdade de nosso feito supremo. Mas nosso amor formando o seu véu de amor a todos os males das criaturas, nos põe tudo de lado e regurgitando forte não só nos faz falar dele, mas é o que mais nos faz decidir dar o grande dom do reino e do nosso fit às criaturas. Quando nosso amor se obstina, parece que não raciocina e quer vencer por amor, não por razão. Por isso, como se nada olhasse ou visse, a qualquer custo quer dar o que decidiu. Eis porque nada poupa e tudo se desvia sobre a criatura escolhida para um grande bem universal, que deve descer em benefício de todas as gerações humanas. Essa é a causa de tanto dar-te e dizer-te. São desabafos de nosso amor que nada quer conservar, tudo quer dar com tal de que o reino de nossa vontade reine sobre a terra. Depois minha mente continuava pensando em tantas coisas sobre a divina vontade, e meu doce Jesus acrescentou. Minha filha, nosso ser supremo, é veia inesgotável. Não nos esgotamos jamais, nem podemos dizer, terminamos de dar. Porque por quanto damos, temos sempre o que dar. E enquanto damos um bem, outro surge para se pôr a caminho para dar às criaturas. Mas por quanto somos inesgotáveis, não damos os nossos bens, as nossas graças, nem dizemos as nossas verdades. A quem não está disposta, a quem não presta atenção em nos escutar, para aprender nossas lições sobrinhas e modelar sua vida segundo nossos ensinamentos. De modo de ver escrito nela nossos ensinamentos e vê-la enriquecida com nossos dons. Se isto não vemos... Minha filha, nosso ser supremo é veia inesgotável. Não nos esgotamos jamais, nem podemos dizer, terminamos de dar. Porque por quanto damos, temos sempre o que dar. E enquanto damos um bem, outro surge para se pôr a caminho para dar às criaturas. Mas por quanto somos inesgotáveis, não damos os nossos bens, as nossas graças, nem dizemos as nossas verdades a quem não está disposta. A quem não presta atenção em nos escutar, para aprender nossas sublimes lições e modelar sua vida segundo nossos ensinamentos. De modo de ver escrito nela nossos ensinamentos e vê-la enriquecida com nossos dons. Se isto não vemos, nossos dons não partem de nós. Nem a nossa voz chega ao ouvido da criatura. E se alguma coisa escuta, é como de uma voz que vem de longe, que não compreende claramente o que nós queremos lhe dizer. Por isso, nossa veia inesgotável fica impedida pelas indisposições das criaturas. Mas você sabe quem dá as verdadeiras disposições à alma, à nossa divina vontade. Ela a esvazia de tudo, a reordena, a dispõe em modo admirável. De modo que nossa veia inesgotável nunca cessa de dar e de fazê-la ouvir suas sublimes lições. Mas por isso, faça-se dominar sempre por meu fiat divino. E nossa veia inesgotável não cessará jamais de verter-se sobre você. E nós teremos o contentamento de fazer surgir de nosso ser divino novas graças, novos dons e lições jamais escutadas. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, continua o meu habitual abandono no fiat divino. Ela sente ele concentrado sobre sua pequena existência. É muito bonito o que ela está falando. Sinto sua imensidão, sua potência, sua força criadora e arrebatadora, que me envolvendo por toda a parte não me é dado o poder resistir. Mas me sinto feliz desta minha fraqueza, da minha debilidade. Legal? E voluntariamente quero ser fraca para sentir toda a potência do querer divino sobre a minha pequenez. Mas enquanto me senti a submersa nele, meu Deus de Jesus, fazendo-se ouvir e ver, me disse. Vamos ver o que ele fala diante disso. Minha filha, nossa divindade, quando se decide a fazer obras universais, a alma que nós escolhemos como primeira, a qual confiamos uma obra que deve servir para o bem universal, é tanto arrebatamento de nosso amor que sentimos, que colocamos tudo e a todos de um lado. Ficamos só com você, né? Como se nenhum outro ser desistisse. E concentramos todo o nosso ser divino sobre essa criatura. E lidamos tanto do nosso até formar mares em torno dela e afogá-la em todos os nossos bens. E queremos dar tanto, porque o arrebatamento de nosso amor nos leva a não deter jamais. Isso é grande, mas ele quer dar tudo, 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 tudo que ele tem. Eu acho incrível. E eu acredito que ele dá tudo, que ele não reserva nada. Para ver nela a nossa obra completa. Pela qual tudo e todos podem gozar. Mas as pessoas pensam, não, ele não dá tudo, porque ele é muito grande e a gente é muito pequeno. Ele não vai dar tudo, não. Ele não vai dar tudo, não. Eu acredito que o livro do céu é tudo, 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 tudo. Já é suficiente. Tudo o que ele deu no livro do céu de informação dele, que já serve para a eternidade inteira a gente conversar com ele. Muito, muito, muito. Descobrir mais particularidades em cima disso que ele deu. Entendeu? Eu acredito que 100% ele se entregou plenamente para nós. E concentramos todo o nosso ser divino sobre ela e lidamos tanto do nosso até formar mares em torno dela. E afogá-la em todos os nossos bens. E queremos dar tanto, porque o arrebatamento de nosso amor nos leva a não deter jamais. Às vezes a gente pensa assim, ah, Deus tem muitos segredos, tem muitas informações, acontecimentos que ele permitiu na história e que a gente deveria estar lá para a gente poder julgar com a nossa própria cabeça. A gente queria ver o que aconteceu no Conselho Vaticano II, todos os planos. A gente gostaria de estar ali vendo os planos dos padres, dos bispos. A gente queria ver a hora que estava sendo votado. Cada papa que entrou na igreja, se foi mesmo uma coisa verdadeira, aqueles votos. Ou se tinha alguma política. Tem um monte de coisa que a gente acha assim, ah, Deus esconde muita informação. Ele não deveria esconder da gente. A gente deveria saber tudo. Tem muita coisa assim. Ou então, ah, Deus com certeza criou muitos outros mundos habitados com outras pessoas, com outro tipo de gente, com outras civilizações diferentes, muito mais evoluídas que a nossa. E a gente está se achando muito grande, muito grande. E ele quer fazer a gente se achar muito grande. Eu acho que está enganando a gente. Então, assim, tem um monte de pensamento de pessoas que a gente ouve. E a gente fica triste de ouvir essas coisas. Porque a gente não sei, não sinto que aquilo ali é a verdade. Porque o Livro do Céu trata a gente como uma particularidade muito grande. E nós somos, cada um de nós, um paraíso de Deus. Um universo. Então, assim, quantos seres humanos que foram colocados no mundo? Então, é muito universo para poder já governar. Então, eu penso assim, sinceramente. Para ver nela a nossa obra completa, pela qual tudo e todos podem gozar e tomar os bens universais que a nossa obra encerra. Com isso, não que não vejamos o que fazem as outras criaturas. Porque ele está falando aqui. Porque a nossa unividência e imensidão nada nos esconde. A gente está vendo o que está fazendo as outras criaturas. Estamos ao dia de tudo. Vemos tudo. E de nós parte a vida. E haja ajudas para todos. Mas atuamos em modo e nos comportamos como se nenhum outro existisse. Focados, né? Assim procedemos na criação. Depois de termos formado o céu, o sol, as terras, ordenando tudo com harmonia e magnificência, tal de fazer ficar estupefados. Ao criar o homem, nos concentramos tudo sobre ele. Então, primeiro, construímos o céu e todo o universo. Aí, depois, a gente ficou em cima só do homem. Ficamos só nele. Só todo o foco nele, né? Aí, ao criar o homem, nos concentramos tudo sobre ele. E foi tanto arrebado o nosso amor, regurgitou tão forte que, formando um véu em torno de nós, a nós nos fez aparecer todo o resto. Enquanto que tudo viemos e nos ocupamos só do homem. Que coisa não vertemos nele? Tudo. Tudo no homem. Se na criação foi a magnificência e beleza das nossas obras, no homem não foi só... Foi não só a concentração de todas as nossas obras concentradas dele, mas o que é mais? O estabelecimento da nossa vida. A gente não entende isso ainda, né? Ele estabeleceu a vida no homem, né? Então, é muito grande. Nosso amor regurgitava. Não se dava descanso. Ai, Jesus, ajuda a gente a entender isso, né? Como que é isso? Estabelecer a vida? Eu aceito qualquer coisa, Senhor. Eu aceito. Eu aceito que o Senhor mora dentro de cada homem, de cada ser humano. Que o Senhor está. Que o Senhor deu a vida pra cada um. E a forma de cada um pensar. A forma de cada um buscar as coisas que quer buscar. Tudo tem uma ligação contigo. O Senhor está em todos nós, né? Nos dá a liberdade, mas ao mesmo tempo que essa liberdade existe na nossa consciência, da gente poder escolher o bem e o mal, mas o Senhor está o tempo todo, né? Conduzindo pra que a gente possa ser salvo, pra que a gente possa conseguir o melhor. O melhor que nos alegra, que nos faz feliz, seja na terra ou eternamente. O Senhor deixa a gente sempre livre, né? E dá toda essa vida, né? Que concentra no ser humano, em cada ser humano. Seja ele escolhendo bem ou mal, mas todos estão... É um complexo de amor e o Senhor está em todos. Buscando desenvolver a todos, né? O estabelecimento da nossa vida, nosso amor regurgitava. Não se dava descanso, queria dar sempre, porque via nele todas as gerações humanas. Assim procedemos também na Rainha do Céu. Tudo foi postilado, todo o mal das outras criaturas. E nos ocupamos só dela. E vertemos tanto que foi a cheia da graça. Porque devia ser a mãe universal e causa da redenção de todos. É muita informação nesse trecho, gente. A gente tem que ir, nossa. Meu pai, olhar um por um assim. Então, ele fez muitas coisas em Maria Santíssima. A causa da redenção. Gente, a causa da redenção de todos. Fala sério. Como que é isso, meu pai? Assim estamos operando contigo. A causa da redenção. É muito grande isso aqui. Tudo e nos ocupamos só dela. E vertemos tanto que foi a cheia da graça. Porque devia ser a mãe universal. E causa da redenção de todos. Então, por causa dela, todos foram salvos. Meu Deus, é muita coisa pra cabeça. Assim estamos operando contigo para o reino de nosso querer divino. Estamos fazendo como se nenhum outro existisse. Se quiséssemos olhar o que fazem as outras criaturas, os males que cometem, as ingratidões, o reino de nosso querer estaria sempre no céu. E não só isso. Isso aqui é grande. Ele não olha pra essa maldade toda da igreja, essas pessoas, essa confusão, essas guerras. Ele não olha pra guerra que tá acontecendo na terra. Ele não olha pra nada disso. Ele tá aqui, olhando pra nós, pra nosso grupinho aqui. Formando a gente pra divina vontade total, totalmente focado. E segurando as guerras o máximo que ele consegue lá. Pra que a gente possa ter tempo de entender isso tudo. E viver isso. E colocar em prática todo esse... Essa confiança nele, na divina vontade, nessa vida que nós estamos vivendo. É isso que eu sinto bastante. Que ele também está olhando só pra nós. Ocupando só de nós. E o resto tá tudo sendo assim meio enrolado, sabe? Ele tá se ocupando da gente aprender a divina vontade o máximo possível, né? Então, se ele ficasse olhando esses males das criaturas, nunca aconteceria nada. Mas ele não, não olha. É muito grande isso, gente. Mas também nem sequer nos sentiríamos dispostos a dizer uma só verdade de nosso Filho Supremo. Mas nosso amor, formando o seu véu de amor a todos os males das criaturas, nos põe tudo de lado. É muito grande isso. E regurgitando forte, não só nos faz falar dele. Mas é o que mais nos faz decidir dar o grande dom do reino do nosso Filho Supremo às criaturas. Mas é o que mais nos faz decidir dar o grande dom do reino do nosso Filho às criaturas. Mas nosso amor, formando o seu véu de amor a todos os males das criaturas... É muito grande isso aqui. Nem dá pra entender. Mas nosso amor, formando o seu véu de amor... É, ele tá cobrindo a todos os males das criaturas. É porque ele sabe que as pessoas estão na vontade humana, né? Estão na ignorância, estão doentes, né? Eles veem... Imagina quando você tem uma pessoa na sua casa, igual a minha mãe tem... Você tem dó dela, você não liga pro que ela tá fazendo, porque ela tá doente. Você não liga, não fica ali, sabe, parando pra ficar só chamando a atenção, brigando. Ela tá doente. Então, assim, Deus vê a mesma coisa. Não adianta ele ficar ali castigando, só pensando nisso. Ah, não, ela não tá preparada, eu não vou fazer. Não vou falar, não vou... Ela tá fraca, eu não vou falar nada pra ela, eu não vou... Entendeu? Tipo assim... Ai, Jesus, ajuda a gente, né? Formando o seu véu de amor a todos os males das criaturas, nos põe tudo de lado. E regurgitando forte, não só nos faz falar dele, mas é o que mais nos faz decidir dar o grande dom do reino nosso que tiver. Aí você fala assim, mas ele não tá, assim, contando o que as pessoas estão fazendo de pecado e quando elas morrem, elas não vão ser condenadas? Ele não tá falando isso. Entendeu? Colocar tudo de lado não quer dizer que ele não tá olhando e vendo o que elas estão fazendo e contabilizando tudo. Não que ele ligue pra contabilizar pecado de ninguém. É, não precisa. Eu acho que nem precisa, né? Porque, assim, na hora que eu vejo essa realidade pessoal, individual de cada pessoa, eu vejo que Deus já colocou na memória da própria alma, na hora que ela vai... É tipo assim, é como se na própria alma tivesse uma caixa preta. Imagina a caixa preta do avião. Então, Deus não precisa ficar vigiando ninguém que a pessoa tá fazendo e anotando no caderninho. Tanto que é bom, quanto que não é. Entendeu? Só o que é bom, talvez, ele anota. Porque é ele mesmo que faz na criatura. Então, ele tem um registro. Porque se a criatura faz qualquer coisa boa, quem tá fazendo nela é ele. Então, ele tem um registro de atos dele feitos através daquela criatura. Mas o mal daquela criatura, ela que sabe, ela tem a caixa preta. Então, a caixa preta é do mal que ela fez. Então, quando ela for para um julgamento particular, ele acessa a caixa preta na hora. Entendeu? Caixa preta que tá sempre disponível. Tem um arquivo digital na cabeça de Deus que ele já sabe que tem lá. Se ele quiser acessar em qualquer momento, qualquer tempo, ele tem lá. Mas ele não precisa, assim, é uma coisa que já tá organizada. Ele não precisa ficar o tempo todo olhando e vigiando cada pessoa. Não, entendeu? Ele já viu, evidentemente, tudo que a pessoa ia fazer de bom e de não tão bom. Ele já cercou a vida dessa pessoa de meios dela ser justificada nesses próprios pecados. E meios dela poder evitar os próprios pecados. E colocou, né, toda a capacidade necessária que precisava. Porque Jesus, ele rezou ao Pai. E nas orações que ele fez na vida íntima, foram depositados para ir em direção a cada situação que cada pessoa viveu, o remédio que ela precisava. Então, eu penso assim, que tá tudo muito organizado. Entendeu? Então, ele não tem, não tem por que ele não ficar todo focado naquilo que ele mais deseja realizar. E deixar tudo de lado. Porque esse tudo de lado significa que tá tudo muito organizado. Ele é ordenado. Então, as coisas já estão organizadas. Na hora que ele precisar acessar, ele tem o arquivo lá pra acessar. Entendeu? Então, é assim que eu penso que Deus é, tá? Então, não fica complicado. As coisas vão sendo levadas ali no ato único. Bonitinho, bonitinho. E ele fica concentrado numa atenção muito especial. Ao vivo e a cores. No ato presente da criatura que está sendo formada na mesma vontade. Nossa Senhora, Adão, Luísa. E nós, agora? Então, quando o nosso amor se obstina, parece que não raciocina. E quer vencer por amor, não por razão. Por isso, como se nada, aliás, se ouvisse, a qualquer custo, quer dar o que decidiu. Eis porque nada o poupa. E tudo se desvia sobre essa criatura escolhida. Para o grande bem universal que vai descer. Em benefício de todas as gerações humanas. Isso é muito legal, né? Essa é a causa de tanto dar-te e dizer-te. São desabafos do nosso amor que nada quer conservar. Tudo quer dar com tal de que o reino de nossa vontade reina sobre a terra. Então, isso aqui responde muitas coisas para as almas que acham, né? Sobre a divina vontade ser uma coisa, assim, ser importante. Ele está falando que é muito importante. E que a Luísa é muito importante também, né? Depois, minha mente continuava pensando em tantas coisas sobre a divina vontade. E meu Deus, Jesus acrescentou. Minha filha, nosso Senhor Supremo é uma Vênus inesgotável. Não nos esgotamos jamais. Nem podemos dizer terminarmos de dar. Que nós vamos terminar de dar. Por quê? Porque quanto damos, temos sempre o que dar. É verdade. À medida que Ele vai dando coisa para você, Ele tem que dar mais capacidade para você compreender aquilo que você já tem. Ou usar aquilo que você tem. Então, quanto mais Ele dá, mais Ele tem que continuar dando para você saber usar aquilo que Ele já deu, né? Para não desperdiçar. É muito grande isso, né? Então, por quanto damos, mais temos para dar. É verdade. E enquanto damos um bem, outro surge para se pôr a caminho para dar aos credores. Porque ela precisa de mais. Por exemplo, eu estou lendo um livro, aí Jesus acha outro livro para mim. Eu estou precisando de mais. Condição na Vigília. Mandou essa Madame Guion. Então, Ele está sempre atento. Quando Ele vê que a alma está chegando no patamar de formação, que precisa de mais alimento, Ele manda mais alimento. Ela está pronta para mais. Então, Ele nunca para de doar. De revelar coisas, né? Mas, por quanto somos inesgotáveis, não damos os nossos bens, as nossas graças, nem dizemos as nossas verdades a quem não está disposto. Então, se você não está disposto, aí Ele não fala. A quem não presta atenção em nos escutar para aprender nossas sublimes lições e modelar a sua vida segundo nossos ensinamentos. Então, Ele não vai falar se a pessoa não estiver disposta a realmente colocar isso em prática. Então, é muito sério isso aqui. Se você é uma pessoa assim, cuidado. De modo de ver escrito nela nossos ensinamentos e vê-la enriquecida com nossos dons. Então, Ele quer fruto. Se isto não vemos, nossos dons não partem mais de nós. Ele para, paralisa. Não vai mandar mais dons. Nem a nossa voz chega ao ouvido dessa pessoa. Ixi, xixi, xixi. E se alguma coisa ela escuta, é como de uma voz que vem de longe, que não compreende claramente o que nós queremos lhe dizer. Jesus, que punição. Que horror. Que você e nem eu vivamos isso, né? Todos nós nos livremos dessa situação de não ficarmos atentos, né? Deus do Mestre. Nossa Senhora. Por isso, nossa vergonha esgotável fica impedida pela indisposição das criaturas. É muito sério, gente. E dá medo até, né? De a gente ficar indisposto. Mas você sabe quem dá as verdadeiras exposições à alma? É a nossa divina vontade. Ela a esvazia de tudo, a reordena, a dispõe em modo admirável. Isso aqui é muito importante, gente. Eu mesma estou num momento muito complicado, porque eu estou com muita coisa para estudar. Muita coisa para fazer e eu não estou conseguindo me organizar. A minha mãe precisa fazer esse treinamento de mentes depressivas e eu preciso estar junto com ela para fazer. Porque ela está num momento difícil. Então, hoje eu comecei com ela. Então, isso já está me ocupando muito. Eu tenho... E veio essa Madame Guion. Tem muito conteúdo interessante. Mas não tem só isso. Tem a tese do padre Anousa. Tem que dar conta de fazer. Meu Deus, é muita coisa. Fora a escola da divina vontade. Fora as outras leituras. Fora uma divulgação que tem que ser feita que não pode parar. É muita coisa para a cabeça. Fora os dois grupos que eu estou assumindo. Então, aí Jesus, o que ele faz? Ele tem que esvaziar a alma da pessoa. A divina vontade tem que te dar essa força de autodomínio para você não se deixar abater por tanta informação, por tanta correria, por tanta atividade. E você conseguir se organizar junto com a divina vontade. E ela vai esvaziar de tudo e vai te reordenar. Vai dispor você em modo admirável, de modo que nossa veia inesgotável nunca cessa de dar e de fazê-la ouvir suas sublinas instâncias. Então, eu tenho que dar toda atenção e ficar atenta ao que a divina vontade deseja. E fazer só aquilo que ela dispõe para fazer. Observar o que ela está me dando de disposição. O que ela está me informando que precisa ser feito. Por isso, faça-se dominar sempre com o meu filho de divino e nossa veia inesgotável não cessará jamais de verter-se sobre você. E nós teremos o contentamento de fazer surgir de nosso ser divino novas graças, novos dons e lições jamais espetadas. Então, hoje eu tive que dar atenção para minha mãe. Aí senti a vontade de ler um pedacinho daquele livro das torrentes. Muita curiosidade, muita vontade de ver aquilo lá. E estou seguindo o fluxo que a divina vontade está me dando. Mas eu não estou conseguindo disposição hoje para fazer a escola da divina vontade que eu achei que eu ia fazer hoje. Porque eu sinto que minha mãe está precisando de uma atenção. Então, eu vou parar agora e vou ficar com ele o resto do tempo. Então, eu tenho que saber me organizar. Porque ontem eu fui para a missa e eu ia ficar com ele, mas ontem eu tinha missa para cantar. Então, eu tenho que ficar hoje com ele. Amanhã, se Deus quiser, a gente faz a escola da divina vontade. É assim que tem que ser. Tem que ser muito, assim, ordenado, muito organizado, tranquilo, senão vai dar ruim. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, ficha. Amanhã a gente fala mais.